Jogos com microtransações recebendo selos, canal de notícia russo usando o game como simulação e PUBG turbinado. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Para os marujos presentes, fiquem atentos se você quer adquirir um Xbox novinho e ainda levar um CFT pra casa. A Microsoft revelou um bando do Xbox One S que inclui o título de Piratas, tendo seu lançamento em 20 de março, no mesmo dia do game, pelo valor de 300 dólares ou algo em torno de 970 reais sem taxas. O pacote contém um Xbox One S com HD de 1TB, voucher para Sea of Thieves e um mês de Live Gold e também um mês de Xbox Game Pass. O único questionamento é se esse bando vai vir pro Brasil ou não. É esperar pra torcer, não é mesmo, meu povo? Ontem mesmo falamos que o roteiro do piloto da série do Bruxão na Netflix ficou pronto, e será encaminhado para análises e mudanças. E agora, a escritora Lauren Hissrich revelou uma lista de personagens em sua conta no Twitter, que estarão presentes na produção também. Como esperados, teremos Geralt, Triss, Jennifer, Dandelion, Carpeado e Ciri, mas também teremos os não tão conhecidos como o Imperador Emreve, Regis, Cair, Vigelfortz, Milva e Leo Bonhart. A roteirista não só divulgou os nomes, como deu uma descrição de cada um, dando pequenas dicas do que pode ocorrer na série. Mas a verdadeira questão é, quem diabos interpretará o nosso amado Geraldão, hein? Já estamos quase sem cabelo, de tamanha hype e ansiedade por Cyberpunk 2077. E pode apostar que agora vamos ficar carecas de vez. A CD Projekt Red afirmou em uma palestra que o título será o novo The Witcher 3, porém mais ambicioso. Caraca, o estúdio quer superar suas expectativas e fazer de Cyberpunk 2077 a sua maior produção até o momento, estabelecendo uma nova saga em um universo totalmente novo e futurista, com apelo para todos os players e não somente para os que jogam RPG, como The Witcher voltado para o público adulto. E aí, ruim das unhas de ansiedade? Pode apostar que eu também tô. Andamos comentando sobre o descontamento de Neil Druckmann, o diretor criativo de Uncharted 4 e The Last of Us, sobre os filmes dos mesmos títulos, mas parece que ele começou a mudar de ideia de novo. Druckmann comentou suas impressões da adaptação, que será estrelada pelo atual menino Homem-Aranha, Tom Holland, e dirigida por Sean Levy, que mostrará a juventude de Nathan Drake, algo que foi bem breve em Uncharted 3 e 4. De acordo com Druckmann, a conversa tida com Sean mostrou uma história em potencial de um jovem Nathan Drake que pode fechar brechas em sua vida, tornando a coisa muito mais atraente. Resumidamente, Druckmann estava temeroso com o longa mastigado e recontando a história que já foi contada nos jogos. Contar algo novo pode realmente ser uma boa saída e se livrar da maldição dos filmes ruins de games. Já faz um bocado de tempo que estamos comentando sobre as polêmicas das microtransações. E agora, a Entertainment Software Rating Board, ou ESRB, o órgão de classificação nos Estados Unidos, vai tomar algumas providências. Segundo a nota da ESRB, games que tenham conteúdo que permitem comprar com o dinheiro em tela terão selo In-Game Purchases, ou compras dentro do jogo. Esse selo será válido para qualquer jogo com opção de compra adicional, o que significa que não haverá diferenciações entre microtransações e expansões, o que pode confundir e prejudicar muita gente. A pouca distinção seria em razão de que o selo é destinado aos responsáveis que não precisam de muitos detalhes, e que muito provavelmente não saberão diferenciar as mecânicas. E aí, vocês concordam com a falta de diferenciação? Ou esse selo deveria ser mais específico? Comente aí a sua opinião sobre esse selo. Que a Rússia é um lugar pra lá de bizarro, ninguém pode negar. Mas, aparentemente, eles são bem distraídos também. Ao que parece, a simulação de guerra de Arma 3 é realmente incrível, já que repórteres da Rússia mal notaram que estavam utilizando imagens do jogo em uma reportagem da Guerra da Síria. O título foi utilizado para homenagear o soldado Alexander Prokmini, que obviamente pronunciei totalmente errado, que faleceu em um conflito com as forças da ISIS. Na reportagem, eles comentaram sobre o ato heróico de Alexander, e disseram que russos nunca desistem. E assim, passaram a imagem de Arma 3. É, realmente é muito convincente, né não, Rússia? E atenção players, que boas novas e turbinadas em jogos estão sendo feitas pela NVIDIA. A empresa atualizou os drivers de suas GPUs, e que garantem que darão aquele boost gostoso nas performances em games como, por exemplo, a de Battlegrounds, além de oferecer suporte a Final Fantasy XV e Warhammer Vermintide 2, que logo mais chegam aos PCs. Os novos drivers estão disponíveis para os que possuem uma placa NVIDIA, e para os players de PUBG. Seu desempenho saltará de 3% para 7% a mais, dependendo de como a máquina foi montada. Para quem joga em PC, sabe que por mais sutil que sejam essas melhorias, elas fazem sim uma diferença bem gostosinha. Para ter acesso aos drivers, acesse o link na descrição desse vídeo e baixe a versão atual. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!